Hoje pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente no Cidade Alerta, estamos aqui exatamente no local onde aconteceu há um mês, né, esse grave acidente que tirou a vida de três pessoas, inclusive as famílias estão aqui dos três, da Marli, da Cassandra e do Tiago pedindo por justiça. Eu vou começar falando agora aqui, Arnaldo, com a mãe da Marli, que inclusive estava aqui no dia, estava junto com ela e segue com o coração dilacerado, né, muito boa noite. Boa noite, eu espero que Deus, ele vai pagar porque ele fez, eu só quero justiça, Arnaldo, eu tô passando uma situação ruim porque eu não tô conseguindo comer, eu não tô conseguindo dormir, porque hoje tá com o mês que eles tiraram a vida da minha filha, eles tiraram um pedaço da minha vida, então a Marli era minha filha, minha vida, e eles fizeram justiça comigo, pra que mataram a minha filha? Eles pegaram e jogaram o carro pra cima da minha filha, pra que que eles mataram a minha filha? Eu só quero justiça, que eles paguem porque ele fez, eu só quero justiça que ele pague, e ele tá preso, pra ele matar outras pessoas, porque prenderam ele, mas já tá solto de novo, preso tá minha filha, que ela não volta mais. Então eu só quero que ele pague porque ele fez, é justiça. Ela deixou uma filha, né, que requer cuidar. Ela deixou uma filha de nove anos, que a gente vai cuidar da filha dele, toda hora ela pergunta, ó, cadê minha mãe? Madrinha, cadê minha mãe? Eu tô precisando da minha mãe. E aí a justiça de Deus é quem vai fazer eles pagarem, porque ele vai pagar porque ele fez, que eles tomaram de conta, Deus tomaram de conta, e ele vai pagar o que ele fez, porque a justiça da terra pode não fazer nada, mas a divina do céu vai fazer com que ele pagar. Eu só quero justiça que ele pague com o que ele fez. Tá certo, eu agradecer aqui a senhora por falar com a gente nesse momento de dor. Vou falar aqui agora com a sobrinha da Cassandra, Ana Luíza, né, que também segue da mesma forma, clamando por justiça, e tem uma situação que é um pouco pior, né, onde a Cassandra deixou duas filhas e uma delas ainda segue no hospital. Muito boa noite, um ano, não, um mês, perdão, de justiça, pra vocês nada ainda é o suficiente? Nada, porque a gente quer, a gente pensa que a minha tia vai voltar, a gente pensa que aquele tchau que ela deu no domingo de eleição, ela vai voltar pra casa, mas não, ela não volta mais. E é revoltante saber que um dos indivíduos se encontra solto, entendeu, que fica postando nas redes sociais, que vai esclarecer. Esclarecer o quê? Que matou duas famílias, duas vítimas, que teve duas vítimas. Não tem nada pra esclarecer, todo mundo já sabe o que aconteceu, entendeu, e é revoltante saber de tudo isso, saber que a minha prima se encontra lá, naquele leito. Como é que tá o estado de saúde dela? O estado dela de saúde é estável, né, ela acorda, abre o olho, olha assim, mas que não tem a consciência de que ela tá com sequelas. Vai ficar com sequelas, entendeu, mexe, se move assim, só que a gente sabe, entendeu, e a gente precisa de muito recurso, porque ela em breve tá em casa. E é isso, é o que resta é a saudade, a gente quer muita justiça, e tá aqui a outra filha dela, a que tava também no acidente, tá aqui. Todos os dias chora, pede pela mãe, pede o pepeito dela, né, que ela fala, chama pepeito, mamava, entendeu, e é revoltante isso. Acordar de madrugada, querer no peito, e é revoltante isso tudo. É uma situação complicada, né, mesmo você estando aqui com ela, ela está bem, mas a dor continua. A gente vê no rosto da criança, de manhã quando ela acorda, mamãe chamando mamãe, pergunta pela outra irmã, aí é uma coisa muito difícil pra nós, tá sendo muito difícil. Então a gente quer justiça, nessa hora de dor a gente quer justiça. Ela, graças a Deus, nenhuma sequela? Nenhuma sequela, só teve a escolhação muito pouca aqui, mas graças a Deus ela tá bem. Agora a outra, que ainda tá na enfermaria, tá ao cuidado meu. Precisa de doações também? Precisa de doações, a gente tá querendo também justiça, né, porque querendo ou não, ele tem que pagar o que ele fez. Foi duas mães de família, entendeu, minha sobrinha ainda internada, é, quando eu olho pra ela, sentindo aquela dor, ela chorando, ela lá, deitada naquela cama. É muita dor pra nós, entendeu, é muito, meu pai, minha mãe tá muito revoltada, não tá aqui por conta que não pode, não aguenta, entendeu. Eu quero agradecer também aqui a família da Cassandra, vou falar agora com a família do Tiago, né, que não foi uma das vítimas atropelada, Ainda mais tentou, né, resolveu o problema e acabou perdendo a vida. E vocês seguem pedindo por justiça, por quê? Até porque o suspeito de efetuar o disparo, né, ele continua solto. Sim, nós queremos justiça, porque no momento não sabemos nada, só sabemos o que a mídia fala, e o que a mídia fala é que o suposto suspeito que matou o meu irmão foi, como se diz, reagiu em legítima defesa. Mas eu lhe garanto que não foi em legítima defesa, porque os vídeos, as gravações, todas as testemunhas que estavam no local sabem e afirmam que ele correu atrás do meu irmão e atirou nas costas do meu irmão. Então, se isso for uma ação de ilegítima defesa, qualquer pessoa também pode falar que é ilegítima defesa, algum assassino ou outras pessoas. Porque, só porque ele tem farda, porque muitos falam que ele é policial. Que eu saiba, policial não mata, mas sim policial protege. Então, isso pra mim não é um policial, isso é um irresponsável. Porque o meu irmão era pai, e não era só de uma criança, era de quatro. Inclusive, as quatro estão aqui com a esposa dele, e num momento, vai fazer um mês que aconteceu essa tragédia, um mês de angústia, de desespero, de raiva, de indignação da família, porque a justiça não foi feita. E nenhum momento eles vieram atrás da família pra saber qual foi o motivo, e todos sabem que o meu irmão era um trabalhador, gente boa, pai de família. Não sabe o motivo que ele teria recebido esse tiro? Não, nenhum motivo, não sabemos nenhum motivo que ele recebeu esse tiro, mas só que queremos justiça. Porque ele deixou quatro filhas, e justamente essas quatro filhas estavam sobrevivendo de ajuda de familiares, de amigos. Porque ele que sustentava a casa? Sim, ele sustentava a casa, porque como fala na matéria, o meu irmão era mecânico. O meu irmão era mecânico, e todo mundo pode perguntar pra ele quem era o Tiago, e todo mundo sabe, o melhor mecânico da zona sul. O boca cheia. O boca cheia, o famoso boca cheia. Então a família tá aqui, Arnaldo, querendo justiça, muita dor aqui, dá pra sentir aí, claro. E eles perdem. Justiça! 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 E aí, de ferro velho. E limparam. Precisou acontecer, né, uma tragédia pra resolver o problema. Ainda assim, ainda é um risco passar por aqui, porque não tem calçada. Enfim, então tá aqui a família, aqui no local do acidente, continua pedindo por justiça. E aí, muita dor aqui pra família que vai seguir agora pra missa de um mês da morte dessas pessoas. Da Cassandra, da Marli e do Tiago. Arnaldo.